Música Eu vou chegando aqui pra conversar com o Júnior Ribeiro que a partir desta segunda-feira vai estar aqui fazendo companhia a gente cedinho. Viu ele? Quando chegou aqui na TCM já tava com a cara inchada. Ele disse, olha, bota um gelinho amanhã, se arrume, porque tem que aparecer bem bonito aqui no Jornal da Manhã, porque eu não aceito menos que isso, Júnior Ribeiro. Seja muito bem-vindo novamente ao Jornal da Manhã, que ele está sempre aqui quando o Thaís entra de férias, vem aqui trazer companhia para a gente, claro, trazer informações sobre o esporte, que neste final de semana teve a Copa TCM. Não é isso, Júnior? Bom dia. Muito bom dia, Isaiana. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Acordei cedinho, hoje iniciando o jornal de uma forma diferente, falando sobre esportes ao longo desse mês. A gente vai estar aqui no Jornal da Manhã trazendo muitas informações. A gente fala sobre o final de semana esportivo, porque a Copa TCM 20 anos chegou ao seu final. A grande decisão aconteceu no sábado, esse evento esportivo que movimentou o futebol do Oeste Potiguar. E na decisão, Palmeiras do Alto de São Francisco, lá de Açú, venceu a Univap de Apodi pelo placar de 1x0. Jogo esse que aconteceu lá no estádio é de Garzão, em Açú, com cobertura completa da TCM HD. Um show de transmissão por todos os ângulos. O gol foi marcado pelo Adam, experiente jogador, que já atuou profissionalmente, inclusive, pelo Barahunas. O Camisa 10 foi lá e fez um gol de falta, o que garantiu o título da Copa TCM para o Palmeiras de Açú. Competição essa que reuniu oito equipes, equipes de Tibau, equipes aqui de Mossoró, inclusive, de Serra do Mel, Upanema, o próprio time de Apodi também, o campeão que veio lá de Açú. Então, foi uma competição muito bonita e que teve a sua decisão coroada com a conquista lá do Palmeiras do Alto de São Francisco. Além da Copa TCM 20 anos, que chegou ao seu final, também tivemos, no domingo, o jogo do Brasileirão Série D. O Potiguar foi até Recife enfrentar o Santa Cruz no difícil estádio do Arruda. O estádio estava lotado, a torcida do Santa Cruz pressionando, querendo que o seu time buscasse a vitória, mas o jogo foi 1x1. O Potiguar abriu o placar com o Wilson, Camisa 10, abriu o placar no primeiro tempo, mas no comecinho do segundo tempo, o Maranhão marcou o gol da equipe do Santa Cruz, o que igualhou o placar em 1x1 e o jogo ficou apenas nesse resultado. Com isso, na próxima rodada, que é a última da fase de grupos, o Potiguar enfrenta o Nacional de Patos, ainda com indefinição de qual local, por conta da interdição do Nogueirão. Talvez o jogo seja no Frasqueirão. O Potiguar precisa de uma vitória simples para garantir a classificação para a fase mata-mata do Brasileirão Série D. E é isso que o torcedor do Potiguar está esperando, essa tão sonhada e aguardada classificação. Poderia ter saído ontem, mas ficou no empate, 1x1 contra o Santa Cruz, um jogo muito difícil. Quem sabe no próximo final de semana o Potiguar consiga se classificar. É isso, Isayana, as informações do Papo Esportivo de hoje, mas a gente ainda volta no Jornal da Manhã com mais informações. Dessa vez, falando sobre saúde, aqui no Jornal da Manhã. Junho, olha, eu vou me dar uma segunda chance, porque eu já participei do TCM Notícia, fiquei um mês enquanto a Natália estava de férias. E aí você tem 15 dias para me ensinar, para além do que é um gol, que eu só sei o que é gol quando o povo grita gol. E aí eu vou ver se eu consigo aprender alguma coisa de futebol, porque, olha, é uma peleja muito grande, viu, Júnior? Obrigada pela participação. Como ele falou, daqui a pouquinho ele volta com outros assuntos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri